Eu acho que ainda não atualizei o que é que se passou desde que eu publiquei aquele vídeo a ser assaltado aqui no Rio de Janeiro se vocês não viram, está aí alguros começaram a entrar em contacto connosco os jornais aqui do Brasil entretanto já demos uma entrevista para o Rio vou publicar aqui o que é que eles escreveram O Rio contou que o criminoso havia entrado na sua própria conta de Facebook Entretanto, depois dessa entrevista fomos agora tirar fotos para outro jornal que é o Jornal Hugo Lobo Já fomos tirar as fotos, que televisão era esta? Era o Jornal do Lobo Já fomos tirar fotos para o Jornal do Lobo foi muito engraçado, eu vou-vos deixar aí o vídeo do gajo a tirar foto Por pouco o gajo não foi roubado estava lá um mendigo, queria roubar a câmara entretanto fizemos-nos de amigo dele e ele disse que era dono do hotel, portanto a cena ficou mais calma eu percebi que ele não precisava de guitar e o gajo canta, também vou deixar aí o vídeo dele a cantar Foi bacana, só para vocês perceberem como é que as coisas aqui no Rio acontecem é muito rápido Oh mano, foda-se Fica até um bocado da música que vamos lançar depois disto Ela joga a bunda na favela posso crir aqui que é grau, grau, grau Pessoal, já teve aqui a malta da Globo e eu disse-lhes para a câmara que eu e o Leo viemos aqui para correr atrás do nosso sonho de ser artistas funk e o Anormal teve a oportunidade de cantar para o Brasil inteiro e não cantou Não, eu comecei a cantar só que partia uma rira meio Mano Oh mano, na sério, bro Globo, Globo A minha reação foi perguntar ao Leandro se ele tinha acesso à minha localização porque normalmente os meus amigos tinham acesso à minha localização porque nós bebemos bastante e às vezes perdemos o leite Cara, tive alguma repercussão porque eu postei o vídeo e fui dormir e quando acordei estava cheio de ameaças e o pessoal a dizer devolve o ouro, devolve o ouro Eu sempre referi que nós viemos aqui para o Brasil que nós podíamos correr atrás do nosso sonho de ser artistas funk Não sei se dá para mostrar um bocado da música que nós preparamos Cantas tu? Não Ela joga a bunda na favela Oh mano, é sério, bro Que estupidez, bro Abrimos o jornal da TV Globo Eles cortaram as piadas todas que nós dissemos Mano, vamos ensaiar, meia hora ensaiar Ensaiar piadas, não meteram a nossa música Claro Fizeram um zoom na minha cara, estou cheio de borbulhas e de pontos texos Nenhuma edição fizeram Não tinha os dentes lavados Ah, nem os dentes tinham lavados E eles puseram zoom naquela Eu vou-vos dizer uma coisa A entrevista original vai sair para o meu YouTube E vocês vão ver a sair do que é que nós somos Nós somos tão f*** da f*** na entrevista Eles não puseram nada Claro Eles testemunharam a perseguição ao bandido dentro de uma favela Chamou-se estúpidos Aí, ô caralho E ao recuperar o aparelho A polícia ainda teve outras informações É... Até muito assustadora Eles mudaram de hotel E estão... Estão indo embora mais cedo do Rio É isso mesmo? Sim, sim Não somos atirar a vir aqui Ficar até dia 20 Aproveitar o Rio Aquilo tudo que nós vemos na internet Os bares As legendas dos portugueses Se isso fosse em Portugal Se fizéssemos isto em Portugal Ai meu Deus Ai meu Deus Chico, obrigado nos nove meses Se fizéssemos legendas dos Lucas aqui em Portugal Ai meu Deus O que é que ia ser? Caiu ao carbo de eternidade Chico, obrigado nos nove meses Ainda não vi Já vi Já vi Chico, obrigado nos nove meses Jesus Nós acabamos de esquecer um bocado do medo e do perigo Depois de passar por essas horas intensas Eles ainda estão entendendo tudo pelo que passaram Dá para comentar melhor para cá? Mais 200 Depois do trauma Ainda estamos assim um bocado com receio Mas há alguns tempos isto passa Vamos voltar para outra vez No Rio de Janeiro Vamos realmente ter a experiência do Brasil e do Rio de Janeiro Que nós vemos nos filmes E na televisão Caricato que aconteceu conosco Não quer dizer que vai acontecer com toda a gente Estou tentando levar as coisas da brincadeira Para deixar-se lá Estamos na entrada da favela E a encontraram o ladrão A polícia paga o carro em frente a ele Saem os dois com as armas na mão Vejo lá a correr Mas uma vez moina, moina, moina Atrás dele lá pelo meio da favela O gajo que começa a subir escadas Treca-paredes Nunca mais ninguém viu o gajo Excelente Fantástico Incrível Moina 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 Moina